E eu acho que eles não querem aprender, só que eles jogam com os pokémon que eles gostam Essa é a verdade A sede é onde tem o IAMT, velho Ô prismático, o IAMT tá na barra de baixo aí no plugin É 5 bits Não é por pontos não Opa, opa, empurrar todo mundo Ih, o Rotom vai entrar, fila da mãe Ih, lindo Mata, mata antes que ele colocar Isso Eu fiz cagada, fiz, mas o time conseguiu recuperar